Olá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Quem nunca torceu o nariz a ouvir a palavra contabilidade? Pois é, assim como a matemática, a contabilidade faz parte do nosso dia a dia e precisamos dela para absolutamente tudo. Desde o orçamento doméstico até a estratégia de atuação da sua empresa, a contabilidade te ajuda a atingir os resultados desejados com planejamento e organização. Para entender como podemos usar a contabilidade para facilitar nossa vida, vamos bater um papo com o contador alagoano Fabiano Azevedo, que vai desmistificar o assunto, explicando a importância da contabilidade e seus mais variados tipos e de que forma o contador pode ser um parceiro fundamental para o desempenho dos negócios. Não saia daí, a gente já volta. Hoje nós vamos bater um papo sobre contabilidade. Geralmente quando a gente ouve essa palavra, a gente dá uma torcidinha no nariz, a contabilidade é chata, a contabilidade é maçante. Mas você hoje vai descobrir que não é não. Sabe por quê? Porque a gente vai bater um papo com o Fabiano Azevedo, um contador alagoano que vai trazer muita novidade para a gente. Fabiano, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado a quem está nos assistindo. Estou muito feliz de estar aqui hoje trazendo um assunto tão bacana que é a contabilidade. Eu adoro falar sobre contabilidade, empreendedorismo contábil. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Também acho. Fabiano, comece explicando para a gente qual é a importância da contabilidade para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Sim, Dani, exatamente. A contabilidade tem duas importâncias. Uma é aquela importância de obrigação com o fisco, que é aquela obrigação de pessoa física, por exemplo, imposto de renda, todo esse cuidado de tributação para a pessoa física. E para as pessoas jurídicas, ela também tem uma importância com o fisco, que é em relação às obrigações acessórias, de conformidades que a empresa passa a ter, assim que faz, e que é constituída. Mas a contabilidade tem um valor ainda maior, que é a consultabilidade, que é a contabilidade que cria estratégias para que aquela empresa se desenvolva no caminho de performance ainda maior e faz com que também as empresas tenham mais lucro, com que aquele imposto de renda daquela pessoa física tenha uma economia tributária. Então, as estratégias que o contador tem para entregar aos contribuintes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, são estratégias que agregam muito valor, porque trazem segurança, prevenção e também a economia tributária. Concordo. Você acredita que, já no ensino médio, a contabilidade, ela deveria entrar na grade curricular? Porque, assim, a gente passa de adolescente para adulto e, de uma hora para outra, a gente começa a trabalhar, ter que declarar imposto de renda e fazer um monte de coisa. Então, assim, eu acho que se as escolas começassem a ensinar um pouquinho da vida prática para os alunos, tipo, contabilidade, entre outras coisas, acho que a nossa vida ia ser muito mais fácil e o entendimento das coisas também, você não acha? Concordo, concordo. Eu acho que, inclusive, dentro do ensino médio, o contato dos alunos com a contabilidade faria com que eles percebessem, na vida adulta, a importância do especialista em contabilidade. Claro. Porque, muitas vezes, as pessoas, os contribuintes, que depois que se tornam contribuintes também, não procuram um especialista em contabilidade porque não sabem a importância. Então, de repente, esse contato, ali naquele momento de formação, traz uma perspectiva do que a contabilidade pode oferecer de positivo na vida das pessoas. Então, eu concordo, acho que seria muito positivo e agregaria muito valor mesmo, não só para aquelas pessoas que estão se formando e vão trabalhar, de repente, fazer um concurso público, mas vão ter ali o seu imposto de renda, como aquelas pessoas que já têm ali uma intenção de empreender no futuro, já têm uma veia empreendedora e isso faria e, com certeza, faz muita diferença na vida deles. Com certeza. Falando em empreendedorismo, você é um empreendedor online e faz contabilidade online. Isso é uma coisa nova. Eu queria que você explicasse para a gente qual é a diferença da contabilidade tradicional para a contabilidade digital e a online. Eu nunca imaginei que tinha três contabilidades, mas existem. Que bacana. Muito boa pergunta. Na verdade, o que é que acontece? Hoje em dia, a gente tem esses três modelos de contabilidade. A contabilidade tradicional, que é a contabilidade que todo mundo conhece, os contribuintes, as empresas conhecem. Aquele contador ou aquela contadora que trabalha para cumprir com obrigações do fisco. Gerar folha de pagamento, FGTS, INSS, todas as guias e impostos. Já a contabilidade digital e consultiva, que é essa contabilidade que eu venho desenvolvendo no escritório, lá na Tática, que é o nosso escritório, e também através da internet, levando conteúdo sobre esse modelo de contabilidade, é aquela contabilidade mais consultiva. É a contabilidade em que aquele contador tradicional sai do analógico, investe em tecnologia dentro da sua empresa contábil para automatizar os processos e ganha tempo e performance para ter um olhar diferenciado para as empresas e para os contribuintes. Então, esse contador tradicional que não tem tempo para ter um olhar diferenciado para os contribuintes, ele passa a ter quando ele se transforma em um contador digital. Por isso que a gente fala, para você se transformar em um contador consultor, você precisa ser um contador digital. Porque só através do investimento de tecnologia dentro de uma empresa contábil, é que o contador vai conseguir automatizar todos os processos e ter tempo para ter um olhar estratégico diferenciado para as empresas. E aí é muito importante também que o contador se atualize. Sim, com certeza. Fabiana, a gente conhece muitos profissionais mais velhos que já estão nesse mercado há 20, 30 anos e muitos ainda se recusam a se modernizar. Fala, os impostos são os mesmos, mas não é bem assim. Porque existem agora, a gente tem aplicativos, softwares e maneiras novas de fazer, inovadoras, que podem transformar a vida contábil de uma empresa e de uma pessoa física também. Então é importante para o contador que está vendo a gente, alguém que você conheça que seja contador, da importância de se atualizar, de estar em dia com as coisas que estão acontecendo. E como que está esse mercado, Fabiano, de contabilidade? Você tem percebido que novos contadores estão surgindo com novas ideias? Isso, isso mesmo, Dani. O que é que acontece? Antes, há alguns anos atrás, isso com a chegada da tecnologia dentro do mercado, muita gente tinha dúvida se a contabilidade ia acabar ou iria continuar por conta da tecnologia. Afinal de contas, a gente tem uma inteligência artificial que está automatizando os processos e entregando algumas conformidades, algumas exigências de ofisco. Só que aí, através desse modelo de contabilidade digital e construtiva, o mercado contábil se transformou e a pandemia chegou fazendo com que o contador se transformasse em um protagonista nas empresas. Então, aquela contabilidade passou a ser uma contabilidade que exerce estratégias e faz com que empresas e pessoas se desenvolvam, evoluam e tenham aumento de performance de trabalho e também de economia tributária. Hoje, eu digo a você que toda empresa que abre, que é constituída no mercado, uma das grandes preocupações dos empresários, dos empreendedores é buscar um contador e um contador que seja estrategista, não só aquele contador que cumpre as obrigações do fisco. Isso é muito bacana porque a gente vê muita gente, muitos alunos saindo do ensino médio buscando a contabilidade, a ciência contábil como profissão porque está percebendo que existe uma demanda maior que a oferta de mercado. isso traz, enfim, traz uma possibilidade realmente de sucesso, que o profissional, você exercer a sua profissão com sucesso porque além de você ter uma profissão, você escolher uma profissão que está se reinventando no mercado, existe uma demanda muito grande para o que você oferece. Então, realmente é muito bacana. A contabilidade, eu digo que ela sempre vem se transformando, ela se transforma desde o início, lá da época do guarda-livros, ela passou pela informatização e agora ela está passando nessa era digital, com a inteligência artificial. E a inteligência artificial, eu acho que é, de toda essa história, é o momento que está oferecendo, é o melhor momento que a contabilidade já passou, porque ela está oferecendo ao contador um aumento de credibilidade no mercado muito grande. O pensamento das pessoas, do empresário, do empreendedor, o mindset das pessoas, já começou a mudar, as pessoas já percebem que o contador, ele não é só um agente de conformidades, ele é um parceiro de negócios, ele é um parceiro estratégico. E aí, toda essa cautela em contratar uma contabilidade tem sido ainda maior, porque agora o empresário ele não quer só aquele operacional, ele quer aquele contador, aquela contadora que seja realmente um parceiro de negócios. Exatamente, né? E o contador, ele pode ser um parceiro de negócios a partir do momento que ele senta com o cliente dele e começa a traçar estratégias, né? Estratégias de pagamento de impostos, como aquilo, se aquilo pode ser facilitado, que ele tem que estar em dia, que ele tem que cumprir com as obrigações dele, porque às vezes as pessoas deixam de pagar uma ou outra coisa, ou tem que tirar uma licença específica para o seu ramo de atuação e não é orientado. E às vezes o empresário fica, sabe, fala assim, poxa, eu perdi essa oportunidade, deixei de participar de uma licitação porque eu não estava com meus documentos em dia. E isso é uma coisa muito importante, é um olhar contábil em cima da sua empresa que você tem que ter para justamente trazer novos negócios. Exatamente, novos negócios. Isso é muito importante. Esse ponto que você falou causa muita diferença mesmo, né? Muitas empresas, inclusive, perdem oportunidades porque a contabilidade não preparou a empresa no sentido de documentação legal para que ela participe de alguns processos e consiga monetizar, evoluir financeiramente, inclusive. O contador, quando você citou aí do contador e da contadora, do profissional contábil sentar com o cliente, com o empreendedor para traçar novas estratégias, agora na pandemia isso aconteceu de uma forma muito clara. A gente veio, vieram as medidas provisórias do governo e entre elas veio aquela medida que trazia a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada e salário. Para aquele contador tradicional, aquele que não tem tempo de sentar com o cliente e criar estratégias, ele apenas recebeu a solicitação do cliente ah, eu quero suspender todo o meu time, o contrato de todo mundo. E suspendeu. Aquele contador digital e consultivo, não, ele recebeu a solicitação do cliente, marcou uma reunião com o cliente, sentou e disse, vamos ver aqui, a sua empresa está funcionando de acordo com o decreto estadual, ela está funcionando parcialmente, então vamos suspender uma parte do time, vamos reduzir a jornada e salário de outro, das outras pessoas, dos seus outros funcionários. E isso foi uma estratégia que foi criada para que as empresas continuassem operando e preservando os empregos. A diferença é essa, é você ter um olhar atento para o cliente, para a empresa, para entender não só o momento, o agora, mas entender também a perspectiva da empresa, a perspectiva futura. É importantíssimo, você imagina, várias empresas precisaram reduzir a sua jornada, até o seu corpo técnico mesmo, porque passou a vender menos, a prestar menos serviços, foi um cenário complicado para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, quando ele senta e traz uma estratégia dessa, ele fala assim, bom, eu não posso deixar de vender, então eu preciso de profissionais trabalhando na minha empresa, porque se eu não tiver ninguém trabalhando, eu não tenho como produzir. Exatamente, exatamente. E como continuar fazendo a empresa rodar. Claro que numa escala menor, mas a empresa continua rodando. Com certeza. Então, se você suspende todo mundo, você perde a sua produção. Você perde a sua produção e deixa de... E deixa de ganhar. Exatamente. E aquela reserva que toda empresa deve ter, tem, uma hora acaba. Uma hora acaba, com certeza. E quando você senta e conversa e fala, poxa, ah, então eu não preciso suspender todo mundo, né? Eu não preciso reduzir todo mundo, eu posso ficar com uma parte? Pode, o governo não está obrigando você a suspender. Então, tem todo um esclarecimento em torno disso. Sim, com certeza. E um detalhe, por exemplo, que aconteceu muito, assim, eu vi acontecer demais, é que a medida provisória, ela trazia, por exemplo, a exigência de uma estabilidade após o retorno do funcionário. Então, o funcionário passava 30 dias em casa com o contrato suspenso, quando ele voltava, ele tinha 30 dias de estabilidade na empresa, a empresa não podia demitir sobre pena de multa. E aí, isso acontecia para aquele funcionário que estava 60 dias em casa, 90 dias em casa, e a empresa não sabia disso, porque não foi orientada. E aí, ela suspendia o contrato, ou reduzia a jornada daquele funcionário que ela já estava pensando em demitir. E quando ele voltava, ela ainda era obrigada a passar mais dois, três meses com ele. Ou seja, isso trazia uma despesa muito grande, um prejuízo muito grande para a empresa. Então, se a contabilidade é uma contabilidade consultiva e digital, e senta com o cliente, inclusive, para perguntar quem é daquela equipe ali que ele já estava pensando em demitir antes de enquadrar dentro de uma medida provisória de suspensão de jornada ou redução de salário, vai fazer muita diferença. Porque o cliente vai entender que realmente ele tem um parceiro de negócios ali com ele, que está prestando atenção à operação da empresa dele, a como a empresa dele vai desempenhar o processo. E é muito importante você tocar nesse assunto, porque muitos empresários acham que isso, que essa é uma atribuição exclusiva do RH, do Departamento Pessoal da Empresa. E muitas vezes esse profissional do RH, do Departamento Pessoal, ele não está ciente, 100% por dentro de tudo o que está acontecendo em termos contábeis. Com certeza. Então, você não é só o olhar de recursos humanos, você tem que ver também o olhar acerca dos impostos, de tudo o que você vai pagar. Com certeza. Então, existe essa parceria também que envolve o contador, embora as pessoas não saibam e muitas vezes nem percebam. Exatamente isso. É muito, é curioso isso. É curioso, é curioso. Inclusive, a contabilidade mesmo, em relação aos impostos, como você falou, a contabilidade, o contador consultor digital, ele também tem a possibilidade de fazer estudos tributários na empresa para que exista uma redução de carga tributária. Claro. E isso de forma legal, através da elisão fiscal, que é uma forma legal de você fazer uma empresa economizar em tributos. O governo, a gente tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo e também a gente tem uma legislação muito complexa, mas essa legislação complexa, ela traz a possibilidade de você fazer e desenvolver um estudo para entender e encontrar alguns incentivos para aquela empresa economizar em tributos. Justamente por ser complexa. Exatamente, exatamente isso. E aí, já aconteceu diversas vezes, a gente desenvolve lá na empresa da gente, na empresa contábil, a gente desenvolve alguns estudos tributários e a gente já conseguiu perceber o quanto isso fez com que a empresa continuasse operando, outras que continuassem crescendo, o número de empregos aumentou, no caso de oferta de empregos naquela empresa aumentou. E foi bem interessante um caso que a gente fez, a gente passou um ano inteiro tributando a empresa com esse incentivo e no outro ano, no ano seguinte, a gente chamou os donos da empresa, os empreendedores, para demonstrar para eles o quanto eles pagaram de tributo e o quanto eles teriam pago antes desse estudo tributário. Olha... E eu digo a você que isso aconteceu um pouco antes da pandemia. Esse cliente é um cliente que fatura muito, é um cliente grande, é uma empresa grande, e ela economizou em tributos mais de 500 mil reais. Isso é um fato real, assim, eu falo... Meu Deus, isso é um case seu. Exatamente, eu falo muito isso nas palestras. E o que é que aconteceu? Aí veio a pandemia. E essa empresa, ela já era uma empresa estruturada, mas ela tinha, durante a pandemia, o início da pandemia, mais 500 mil reais no caixa, que fez com que ela não precisasse se comprometer com os bancos em relação ao empréstimo, fez com que ela não precisasse eliminar alguns processos dentro da empresa, para ter que economizar porque não tinha fôlego de continuar. Então, você imagina o quanto isso causou de diferença dentro da empresa, né? E como o cliente ficou satisfeito e agradecido, grato mesmo, a contabilidade, por ter tido esse olhar diferenciado para ela. Isso é muito importante. Isso causa realmente uma diferença muito grande. E contador, consultor e digital entrega a diferenciação. Ai, eu não tenho dúvida disso. Se eu tivesse um negócio aberto, eu ia fazer um estudo tributário, com certeza. E, Fabiano, eu tenho uma empresa online, um e-commerce, e eu preciso contratar um contador para trabalhar, para fazer um estudo tributário, um planejamento tributário para a minha empresa, porque tem gente que tem comércio online, né? E acha que não precisa emitir nota, né? Que não precisa pagar nenhum tipo de imposto. Não é bem por aí, né? A empresa online, ela não é muito diferente de uma empresa tradicional física. Não, não é. Na verdade, assim, o modelo de negócio é que é diferente, né? Você não tem o modelo físico, você não está trabalhando de forma física para vender o seu produto ou prestar o seu serviço, mas você tem um modelo diferenciado que é aquele modelo de plataforma online. Você trabalha através de um e-commerce ou marketplace, mas a empresa, o CNPJ, ela é o mesmo, ele é o mesmo. Ele tem as mesmas obrigações tributárias, né? Ele tem as mesmas obrigações, inclusive, a gente sabe que quando você trabalha com marketplace, você tem uma loja virtual, muitas pessoas compram, inclusive, de outros estados, outras cidades. Isso. E para que essa mercadoria transite, é necessário que existe a emissão de nota fiscal. Então, é aí que passa a ter a obrigatoriedade de nota fiscal, a obrigatoriedade de tributação, a obrigatoriedade de cumprimento de legislação, para que a empresa esteja apta a emitir a nota fiscal e o cliente que comprou ali através daquela loja virtual receba a mercadoria. E existe fiscalização, Fabiana? Existe, com certeza. Existe fiscalização, sim. Não só por conta das contas, tem gente que termina abrindo, tem empresários que abrem ali o marketplace, abrem a loja virtual e acabam vendendo como pessoa física e não tributam também. E a Receita Federal, ela tem acesso a tudo. A tudo, né? Ela está só esperando que você confirme os dados, para se você não confirmar, ela autuar. Então, é só uma questão de confirmação. Eu falo muito para o pessoal, Fabiana, eu preciso declarar isso aqui. Se você não declarar, a Receita Federal vai autuar você. É, se você não declarar, a Receita vai descobrir. Exatamente. Então, o caminho é basicamente esse. E quem trabalha com loja virtual precisa ficar atento da mesma forma. Precisa ter uma contabilidade, precisa ter alguém que desenvolva um trabalho de legislação mesmo para evitar qualquer tipo de complicação e também para trazer alguns incentivos, né? Fazer com que a empresa opere de forma correta, economizando em tributos. É, eu acho que é muito importante, assim, a gente já paga muitos tributos, como você falou. O Brasil realmente é um dos países que tem uma grande carga tributária, uma das maiores do mundo. E quanto mais a gente conseguir economizar com isso, melhor ainda, até porque a gente ainda não consegue perceber o pagamento desses impostos na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente paga os impostos para uma excelente prestação de serviço por parte do governo e a gente vê que isso não acontece. Pois é, exatamente. Então, assim, a gente tem pena de pagar imposto, porque a maioria das pessoas, os próprios americanos, os europeus, etc., eles pagam impostos, mas eles usufruem daquilo tudo. E você vê, a gente, a grande maioria, quando precisa de um serviço público, pena. Sofre muito. Então, a gente fica, assim, um pouco de pena de pagar imposto e podendo pegar esse dinheiro e reinvestir na sua empresa e na qualificação dos seus funcionários. Então, a coisa é muito maior do que a gente imagina, né? É, muito maior. Mas sabe uma coisa que eu, normalmente, converso? Eu converso muito isso com os nossos clientes, com os empresários, com as pessoas que me procuram, as pessoas que estão nas palestras. Gente, basicamente, a gente realmente tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. A gente tem uma legislação extremamente complexa e a gente não tem como fugir disso. É. É, é uma realidade. É uma realidade. O que a gente pode fazer é criar estratégias legais para diminuir a carga tributária, a incidência dessa carga tributária na nossa empresa, mas vai existir um limite para isso. E ter, realmente, o auxílio de uma contabilidade consultiva que crie estratégias para que o seu negócio evolua. Dentro dessa perspectiva que eu acredito que a contabilidade vai somar. Se você não consegue diminuir o imposto ou fazer com que aquele imposto retorne para você de uma forma positiva, o que você pode fazer é criar estratégias operacionais dentro da sua empresa para que ela desenvolva, para que ela fature mais, para que o seu negócio evolua. E aí você consiga, inclusive, investir, como você mesma falou, enfim, em pessoal, no crescimento mesmo da empresa, no sentido físico, para que a empresa consiga se manter no mercado, para que a empresa consiga preservar os empregos. Mas, diante do cenário, basicamente, o que a gente precisa é olhar para a nossa empresa e criar estratégias de crescimento. Com certeza. Fabiano, deixa um recadinho para quem está pretendendo estudar ciências contábeis, para quem vai fazer o Enem no final do ano, ainda está na dúvida se faz ou não faz. O mercado está promissor para esses jovens, para os futuros contadores? Boa pergunta, Dani. Eu sou o maior incentivador para que as pessoas escolham a ciência contábil como profissão, porque eu sou apaixonado pela minha profissão, eu tenho uma relação muito honesta com o meu trabalho e eu realmente gosto muito do que eu faço, do que eu exerço. A contabilidade, ela dá a possibilidade de que o profissional transforme a vida das pessoas, das empresas, dos empregos. E isso é muito positivo. Além disso, existe uma demanda muito grande de empresas no mercado. O Brasil é um país onde as pessoas gostam de empreender, então o contador tem uma oportunidade, tem muita demanda para que ele atenda. A gente está passando por uma fase agora que é uma fase que está trazendo o contador, a contabilidade, né? Quando eu falo contador, eu falo contadora, profissionais contábeis em geral, como um protagonista no mercado que faz com que a coisa aconteça. E com certeza, aquele profissional, aquela pessoa que está pensando em fazer ciências contábeis e por paixão, porque quer conhecer, quer transformar a vida das pessoas, com certeza vai se apaixonar pela profissão e vai ser um profissional de sucesso, porque é uma profissão incrível. Dá para perceber que eu sou apaixonado pela... É, dá, né? Dá para perceber. E eu acho que é um mercado que está em ascensão, com essa possibilidade de você levar os serviços para a internet, essa coisa da contabilidade online e digital, de você modernizar os processos. Então você tem aí um mercado bem grande à sua disposição para explorar. E os jovens que têm afinidade com a matéria, com o assunto, eles vão conseguir se sobressair, porque já tem tanto advogado, tanto médico, tanto jornalista no mercado, que pelo amor de Deus, né? A gente precisa de outros profissionais também. Exato. E a contabilidade, ela tem também uma coisa muito bacana. Quando você citou algumas outras profissões aí, o que eu acho que a contabilidade também traz, de muito positivo, é a questão da recorrência. Você, enquanto contabilidade, enquanto profissional contábil que cria a sua empresa contábil, você tem clientes recorrentes na sua empresa, você tem contrato recorrente. Você não precisa ficar ali tenso durante o mês inteiro, você vai entrar o cliente matando o leão por mês. Exatamente. Então existe uma recorrência que traz uma segurança muito grande para o contador. E para a gente, no geral, todo mundo quer ter uma profissão reconhecida, quer que as pessoas vejam você como um profissional, enfim, em potencial, alguém que está levando valor, entregando diferenciação para o mundo, né? E a contabilidade hoje, ela tem uma credibilidade muito grande no mercado. Essa credibilidade vem aumentando muito. Então se você quer trabalhar com alguma coisa que vai te dar um sustento bacana, que você vai conseguir levar valor para a vida das pessoas, transformar a realidade das pessoas. E também ter uma profissão que vai te dar uma imagem bacana enquanto profissional, que as pessoas vão respeitar por conta do que você entrega ao mercado, com certeza Ciências Contábeis é uma grande opção. Eu acredito, com certeza. Fabiano, quero agradecer a você, sua presença aqui, esse bate-papo super gostoso. E sempre que você tiver novidades, vem aqui contar para a gente. Com certeza, eu que agradeço muito o convite, Dani, a produção da TV Cidadã, estou muito feliz de estar aqui e espero voltar em breve para a gente conversar mais. Voltará. Obrigado. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com o contador Fabiano Azevedo, quem nos ajudou a entender melhor a aplicação da contabilidade no nosso dia a dia e de que forma esse profissional se torna um parceiro estratégico do seu negócio. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL